Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Oito Minutos. Você já conhece esse quadro, quem acompanha o canal? Esse quadro é um quadro em que eu tento sintetizar, eu tento trazer de maneira mais simples, mas não simplória, assuntos que considero eu de altíssima complexidade, que são assuntos importantes, para que nós possamos entender temas fundamentais, e eu assim os considero, do nosso tempo. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir a você aquilo que eu sempre peço em todos os vídeos, para você se inscrever no canal, portanto, apertar o sininho para receber as notificações. Você curte o vídeo, se você gostar do que a gente tratar aqui, compartilhe o vídeo e comente, o seu comentário é muito importante, o seu comentário é fundamental para que eu possa aprender, para que nós possamos juntos construir uma comunidade de conhecimento. Eu não sei se você já notou isso, mas o ano que vem o Brasil faz aniversário, pelo menos um dos aniversários possíveis de um país. O ano que vem, faz 200 anos que o Brasil se separou definitivamente de Portugal e se transformou em um país independente. Isso aconteceu em 1822. Então, desde esse momento, intelectuais, eles se esforçaram para pensar o Brasil, pensar que país é este, quais são seus problemas, quais as suas potencialidades, o que a história do país deixou de marcas. E eles pensaram isso em três chaves, fundamentalmente. Primeiro, eles pensaram o que o Brasil havia sido até ali, ou seja, o que foi o passado do Brasil, quais as possibilidades de se ler e de se entender o passado brasileiro. A segunda pergunta é o que o Brasil era naquele momento no qual eles estavam escrevendo o presente. E a terceira pergunta é o que o Brasil deveria, poderia ser e qual o melhor projeto para o Brasil. São essas perguntas que fazem o que a gente chama de pensamento social brasileiro, que nada mais que um esforço de intelectuais, ativistas, pensadores, pensadoras, que se debruçaram sobre o passado, o presente e o futuro do nosso país. Eu vou propor, então, uma pausa no cronômetro para a gente dar um exemplo para vocês, compreenderem melhor o que significa pensar um país a partir dessas três chaves, passado, presente e futuro. Eu quero fazer uma comparação que talvez soa um pouco inadequada, porque se trata de uma área, primeiro, que eu não tenho conhecimento, mas eu acho que é uma área bastante propícia para essa metáfora que eu quero fazer. Nada mais é do que uma metáfora. Eu estou falando aqui do exercício da medicina, ou seja, quando você vai no médico. Quando você vai no médico, ele faz três coisas. O primeiro, quando você vai, ele reúne informações. Ele pergunta se você está sentindo, ele pede exames, ele examina o seu corpo, enfim. Ele quer juntar dados para tentar entender aquilo que levou você ali. E com base nessas informações, e é o segundo passo, ele vai dar um diagnóstico. Ele vai dizer, seu problema é esse, sua doença é essa, ou então você não tem nada, enfim. E aí, com base naquilo que ele descobriu, ele vai fazer uma prescrição. Ou seja, ele vai dizer para você o que você deve fazer. Você deve tomar remédio, você deve descansar, você deve ficar tranquilo. Pois bem, os intelectuais, as intelectuais, que eu me referi até agora, como parte do pensamento social brasileiro, eles vêm desde a independência até os dias de hoje, tentando fazer essas três coisas. Ou seja, buscar, juntar dados sobre o que foi a história do Brasil, interpretar isso tudo, obviamente, entender o que é essa formação do Brasil. Inclusive, a palavra formação é muito importante que vocês guardem essa palavra. Porque não é à toa que a palavra formação, indicando esse processo que começa no passado, mas que se cristaliza, ou pelo menos que se coloca no futuro, faz parte do título de importantes obras do pensamento social brasileiro. Por exemplo, formação econômica do Brasil, formação do Brasil contemporâneo. Então vejam que a palavra formação é muito importante, porque ela indica tentar entender esse processo, juntar esses dados, e a partir desses dados fornecer um diagnóstico sobre o que é o Brasil. Mas agora vejam, com esses dados, com o diagnóstico, com esse olhar sobre o que o Brasil é, a partir de diferentes pontos de vista, metodologias, modos de conceber o mundo, esses autores também vão, direto ou indiretamente, fornecer uma prescrição. Eles vão dizer o que o Brasil deve ser. Então vejam que eu estou movimentando aqui, não apenas uma visão meramente descritiva do que é o Brasil, mas eu estou movimentando também um dado que nos leva a imaginar o país. Essa palavra é importante. Ou seja, o pensamento social brasileiro se dedicou a imaginar o país, a interpretar o país. Não é à toa que os seus principais pensadores, suas principais pensadoras, principalmente aqueles que iniciaram essa empreitada de pensar o Brasil, eles são chamados de intérpretes do Brasil. Os intérpretes do Brasil, porque eles vão olhar para o Brasil e tentar entender aquilo que o Brasil é e imaginar o que o Brasil pode ser. E esse ponto é importante para entender o pensamento social brasileiro e a sua multiplicidade metodológica. Tem gente pensando o Brasil que é da sociologia, é da história, é da antropologia, é da economia, é do direito, é da ciência política. Sim, mas tem gente da literatura, da arte, portanto, tentando imaginar o Brasil. Então, o cerne do pensamento social brasileiro é justamente essa tentativa de unificar a análise com o exercício da imaginação e da criação. Eu quero aqui dar dois exemplos de dois autores que, de certa maneira, eles têm diferentes posições para mostrar como o pensamento social brasileiro pode ser profundamente complexo. O primeiro exemplo que eu vou dar é de um autor polêmico, que nós já falamos dele aqui em um vídeo, que é o Gilberto Freire. Gilberto Freire é considerado um dos clássicos do pensamento social brasileiro e ele se caracteriza por ter uma visão, atenção para a palavra que eu vou usar, positiva, não é positivista, não, hein? Positiva. É uma visão, eu não sei se eu chamaria de otimista, mas uma visão que vai achar o que o passado do Brasil, ele, com todos os problemas que ele possa ter, ele nos forneceu coisas que nos singularizam, que nos fornecem a nossa identidade diante dos outros países do mundo. A nossa essência, ela foi construída no passado e a nossa essência é uma essência boa. Ou seja, é uma essência com todos os percalços, é algo que nos deu aquilo que nos torna únicos para o resto do mundo. Portanto, ele considera que, apesar da escravidão, que ele reconhece, ainda que de um modo muito específico, a vida social do Brasil colônia havia produzido um povo novo, único, singular e cheio de qualidades. povo mestiço, que ao mesmo tempo é negro, é indígena, é branco. Este é, de modo muito simplificado, muito simplificado mesmo, seu diagnóstico. E o que ele propõe? Ele quer que a entrada do país na chamada modernidade, essa palavra fundamental, preserve as tradições, não destrua o passado. Porque destrua o passado significaria dissolver essa construção da identidade, esse ponto de chegada feliz que ele enxergava na formação do povo brasileiro. Agora, há um outro exemplo. O outro exemplo é de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, também já tratamos aqui, ele começa a sua elaboração se opondo àquilo que o Freire dizia e afirmando que não havia ponto de chegada feliz. A sociedade brasileira, para Florestan Fernandes, era uma sociedade profundamente racista e os negros e negras, incluo também os indígenas, depois de violenta exploração, não haviam sido integrados no que ele chamava de uma ordem social competitiva. Ou seja, essa modernidade que seria essa integração, os princípios básicos civilizacionais do capitalismo que se formava naquele momento e como o Brasil nele se inseria, não haviam conseguido visejar e prosperar no Brasil justamente por conta desse passado que fazia com que a integração do negro na sociedade de classes, título de uma das suas obras mais importantes, não conseguisse se completar. Essa exclusão, ela se manifesta em múltiplas dimensões, culturais, sociais, psicológicas e econômicas, fazendo com que o Brasil constituísse uma verdadeira casta. Então vejam que, para o Florestan, essa exclusão, ela se dava de múltiplas formas e tinha múltiplas dimensões, culturais, sociais, psicológicas, econômicas, o que faria com que o Brasil se constituísse como uma verdadeira casta e não como uma sociedade de classes nos moldes que a modernidade construiu. Então vejo a diferença do diagnóstico do Florestan e também agora da prescrição. Então vejo que, com o tempo, o Florestan, ele vai adotando a ideia de que a superação dessa situação que o Brasil se encontrava por conta do seu passado era uma prescrição mais radical, porque, para o Florestan, o rompimento com o capitalismo era um dos pontos fundamentais. Isso vai ser um desenvolvimento do Florestan de fazer com que a sociedade brasileira pudesse superar os seus dilemas. E, nesse sentido, o protesto negro, negros e negras, o movimento negro, teria um papel fundamental na construção de uma nova perspectiva para o Brasil naquele momento e o Brasil que ele imaginava, que é um Brasil justamente capaz de superar os seus dilemas históricos. Então vejam, acho que vocês conseguiram entender, acho que deu para sacar que a questão de olhar o passado, fazer um diagnóstico e apresentar uma perspectiva de futuro é algo que está muito presente no chamado pensamento social brasileiro e vai ser uma tônica de todos os pensadores e pensadoras que se dedicaram a estudar o Brasil. A professora Lília Schwartz e o professor André Botelho, eles costumam dizer, eles têm um texto sobre isso, um texto que, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês na descrição, eles vão dizer que nos últimos 30 anos, 40 anos, há uma vasta e sofisticada produção com dimensões múltiplas sobre o que é o Brasil, pensando o Brasil política, artisticamente, economicamente, juridicamente, e que se consolidou no que a gente chama de pensamento social brasileiro. Então, isso trouxe uma grande inovação para as ciências sociais, porque veja que o pensamento social brasileiro, ele busca estabelecer uma integração de diversas áreas do conhecimento, ele é necessariamente multidisciplinar e mais do que isso, ele busca também aclimatar as metodologias, as ideias que surgem em outros lugares do mundo para o Brasil, ou seja, criar também, não apenas temas que são pertinentes ao Brasil, mas também pensar em metodologias próprias de compreensão da realidade brasileira. Então, vejam que é algo muito sofisticado, profundamente sofisticado. Não é à toa que em muitos lugares do mundo, estou falando aqui dos Estados Unidos, da Europa, nós temos departamentos nas melhores universidades do mundo dedicados a estudar o pensamento social brasileiro, dada a importância do nosso país, a complexidade do Brasil, e toda a carga de inovação intelectual que o Brasil tem oferecido ao mundo e que muitas vezes o próprio Brasil não reconhece. Os próprios brasileiros não sabem a respeito disso, o que também é um sinal dos problemas que o Brasil enfrenta. Então, vejam que não é apenas catalogar os intérpretes do Brasil, catalogar as suas ideias, porque vejam que aqui eu tenho uma abertura para uma compreensão multidisciplinar, multifacetada, e o pensamento social brasileiro ele traça uma linha que liga passado, presente e futuro, o que vai impulsionar pesquisas sobre a formação do Brasil nas várias dimensões desse processo e vai abranger, vejam só, tratamento de questões como modernização, modernidade e mudança social, subdesenvolvimento, marginalidade, construção e transformação do Estado e nação, cultura, política, cidadania, produção intelectual e artística, processo de aquisição do conhecimento e educação, portanto, recepção, transmissão de conhecimentos, diálogo intercultural, nacional e internacional, tensões provocadas por questões de gênero, idade, região, raça, produção material e simbólica. Olha quanta riqueza, gente, que é o pensamento social brasileiro. Portanto, se a gente fosse resumir aqui tudo o que eu falei até agora, eu destacaria, portanto, duas questões centrais do pensamento social brasileiro se a gente fosse resumir. A primeira questão, identidade nacional. O que é a identidade nacional? O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? Quais as instituições necessárias para defender a nossa singularidade, a nossa essência, se é que temos uma? Dois, relação do Brasil com o mundo, com a sociedade, com o capitalismo. Então, vejam que esses são os dois temas que vão refletir essa busca por analisar o nosso processo de constituição como país. Bom, eu, particularmente, tenho me dedicado, nos últimos anos, cinco, seis anos, a estudar o pensamento social brasileiro, compreender a obra desses intelectuais, dessas intelectuais que fizeram o Brasil mais do que o analisaram. Estou falando aqui de pessoas como José Bonifácio, André Rebouças, Fiscondo do Uruguai, Joaquim Nabuco, Alberto Torres, Oliveira Viana, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Paula Beigelman, Emília Viotti da Costa, Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Celso Furtado e tantos outros. Então, vejam que essa lista é uma lista imensa, de pessoas com visões de mundo, posições ideológicas, posições políticas muito distintas. E, portanto, é sempre importante ler esses autores de forma crítica, porque esse tipo de estudo nos ajuda a compreender os projetos vencidos, que são aqueles com os quais eu particularmente simpatizo mais. Mas também os vencedores, ou seja, aqueles que contribuíram para conduzir o Brasil até esse lugar no qual o Brasil está e que eu acho que a gente não está muito feliz onde ele está hoje. Mas, de qualquer maneira, eu considero muito importante estudar esses pensadores e pensadoras. Nós não precisamos partir do zero. Há muita coisa acumulada, como muito bem ressaltou a professora Lília Schwartz, a professora André Botelho. Há uma tradição de estudo do pensamento social brasileiro, muito pensamento sofisticado, interessante. E eu, sinceramente, não vejo como entender o que o Brasil foi, o que o Brasil é, o que o Brasil pode ser, e vou além. O que o mundo é, o que o mundo foi e o que o mundo pode ser sem a gente entender o que é o Brasil e a sua importância para todo o resto do mundo. E eu quero aproveitar esse vídeo para divulgar para vocês um clube de leitura que eu tenho com o professor Júlio Veloso, que tem sido um grande parceiro nos últimos anos no estudo do pensamento social brasileiro. Nós conduzimos um grupo de pesquisa sobre o tema, nós produzimos, escrevemos sobre isso e nós recebemos vários cursos sobre pensamento social brasileiro e a gente fundou já há alguns meses um clube de leitura especializado no pensamento social brasileiro. Como é que funciona esse clube de leitura? Nele, a gente lê durante seis meses algumas dessas obras clássicas. Aí você pode perguntar Puxa, seis meses sigo? Sim, gente. Seis meses para ler com calma, com profundidade. Isso leva tempo. A leitura e o estudo é sempre um ato coletivo. Por mais que a gente leia sozinho, é fundamental que a gente dialogue sobre essas leituras. É como você ler um livro importante e você achar que você não deve ler outros livros que com esse livro dialogam. Um livro nunca é só um livro, um texto nunca é um texto. Um texto também é o seu contexto. E por isso a leitura que se abre para compreensões diversas, ideias que temos sobre um livro que possam ser compartilhadas são fundamentais para que nós possamos de fato mergulhar nessas obras. E o pensamento social brasileiro tem obras que são obras fundamentais para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Para você que é de todas as áreas, não importa se você é da história, se você é da antropologia, se você é do direito, se você é da arte, se você é músico, se você é uma pessoa que gosta de estudar, mas não tem uma vida acadêmica. Isso é fundamental. Esse exercício da leitura e a leitura com base numa tradição de leitores. E não se enganem com isso. Todo livro forma uma comunidade de leitores e leitoras. Quando você começa a ler um livro, esse livro já foi lido por outras pessoas. Existe, portanto, todo um ambiente cujas ideias que aquele livro traz ajudou a formar. O que nós vamos fazer é nos inserir nesse ambiente. Pode ser de maneira original, de maneira crítica, de maneira disruptiva, mas esse ambiente nos antecede. Principalmente quando a obra é clássica. E ela é clássica justamente porque ela tem, ela formou em torno de si essa comunidade de leitores. O clube já teve uma primeira edição. Na primeira edição, está terminando agora, né? Nós falamos dos livros Casa Grande Senzado, de Gilberto Freire, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Encerramos agora com Homens Livres na Ordem Escravocrata, de Maria Silva de Carvalho Franco. Nós lemos capítulo a capítulo com os alunos e alunas e foi uma experiência incrível. Tem sido uma experiência maravilhosa. Então a gente vai iniciar um outro agora, em setembro, em que nós vamos ler novas obras. Dessa vez, os escolhidos são Florestan Fernandes, Celso Furtado, Alfredo Bose, Emília Viotti da Costa e Paula Beigelman. E a coisa funciona assim, gente. Nós indicamos as leituras para cada quinzena. Ao final destes 15 dias, Julio e eu oferecemos aos alunos e alunas uma aula gravada, explicando o trecho que foi lido e depois uma aula ao vivo, na qual alunos e alunas podem tirar as dúvidas diretamente com a gente. E assim a gente vai lendo os livros juntos um a um. Se vocês quiserem mais informações de como participar do clube, eu vou deixar um vídeo explicando, aliás, eu vou deixar no final desse vídeo mesmo um vídeo que nós fizemos explicando como é que o clube funciona para você acessar todas as informações. Vou deixar também na descrição desse vídeo um texto curtinho, mas muito importante, da professora Alê Fuarques, do professor André Boteiro, que eu já me referi, falando sobre, em minha gerada, o que é o pensamento social brasileiro. Eu quero agora, no final desse vídeo, eu quero deixar um abraço para você, dizer que foi uma alegria poder falar sobre esse tema, um tema que eu sou apaixonado porque eu gosto do meu país. Como diz o grande mestre, que é hoje um dos grandes nomes do pensamento social brasileiro e que nos deu a honra de estar no canal, o professor Luiz Antônio Simas, o Brasil Institucional, ele nos conduziu até aqui, nesse cenário de desigualdade, nesse cenário de miséria, nesse cenário de privações e de luta constante. Mas a brasilidade é aquilo que de mais bonito nós produzimos para sobreviver no precário, para produzir, para continuar vivos. O antírito contra a morte que nos ronda e que sempre esteve à espreita de cada um de nós na história do Brasil, o antírito contra isso não é a vida, é a alegria. É a alegria, portanto, é o antírito. E, portanto, estudar e estudar com alegria e imaginar um futuro de alegria é o nosso antírito contra a morte. Contra a morte, a alegria. A gente se vê no próximo oito minutos. Muito obrigado a todos e todas. A gente se vê. O que você acha de ler grandes clássicos com a ajuda de professores experientes e junto com colegas interessados? Conheça o Clube de Leitura Clássicos do Pensamento Brasileiro, organizado pelos professores Silvio Almeida e Júlio César Veloso. No clube, passamos seis meses lendo juntos obras decisivas para entender o Brasil. No primeiro módulo que acabou de terminar, foram lidos Casa Grande Sem Zala de Gilberto Freire, Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, Formação do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Júnior e Homens Livres na Ordem Escravocrata de Maria Silvia de Carvalho Franco. Estamos te convidando para participar da próxima edição, que está para começar. Vamos ler, desta vez, Dialética da Colonização de Alfredo Bose, A Revolução Burguesa no Brasil de Florestan Fernandes e Formação Econômica do Brasil de Celso Furtado. Também teremos aulas específicas sobre a formação do povo no Complexo Cafeiro de Paula Beigman e da Semzala Colônia de Emília Viotti da Costa. O clube funciona assim. Durante a quinzena, todo mundo lê uma certa quantidade de páginas. No meio da quinzena, os professores disponibilizam uma aula gravada, que trata especificamente daquele trecho que está sendo lido. No fim da quinzena, tem outra aula, desta vez, ao vivo. Nela, você tira suas dúvidas com os professores e troca ideias com os colegas. Ao final de seis meses, você terá lido de forma minuciosa essas obras tão importantes. Tanto a aula gravada quanto o Encontro Quinzenal ao vivo ficam disponíveis para você por dois anos, a contar da data da sua matrícula. Assim, se você não puder participar das aulas ao vivo, pode assisti-las depois. Essa leitura em grupo oferece diversas vantagens. Cria uma disciplina para a leitura, dá acesso a diferentes interpretações trazidas pelos alunos e alunas e oferece o apoio dos professores que conhecem bem os livros. É uma experiência muito legal conhecer gente de todo o país que tem os mesmos interesses que você. Venha fazer parte do Clube de Leitura Clássicos do Pensamento Brasileiro.